A cidade de Madrid, como eles chamam, muito próximo do aeroporto internacional. Alô, fã de esporte em todo o Brasil. No seu sexto clássico, Tseng. André Linari. Na temporada, vem de um grande resultado que conseguiu aqui no estádio Alfredo de Pau Verde, retornando ao time para formar um quarteto de meio de campo. O primeiro do time Merengue, aí a presença do brasileiro cai radicalmente. Aí o Vinícius Júnior, que teve uma noite de... Ele estava aquecendo, agora deu uma esfriadinha, mas é uma possibilidade. Importantíssimo, já é o maior clássico do mundo na defesa do time do Real Madrid. Aí você vai vendo o Dembélé, que desperta paixões em todo o mundo. O momento é o detalhe que é o componente emocional. Por tudo que aconteceu, trabalhou muito forte e é responsável se o Real Madrid tem o direito de... Presidência no Barcelona, o time está jogando melhor. Então ele pôde um zagueiro, mais um zagueiro. O Barcelona não vinha jogando com... E aí Lionel Messi, personagem fundamental nesse clássico. O Alfredo Ristéfano na belíssima cidade de Madrid. Pois é, de última hora o Arthur foi substituído. Era o Mateu Laos, que se machucou. Codriti, Vinícius Júnior, Benzema e Valverde. Deste, De Jong, Busquetes, Pedri e Alba. Disney. Ah, pita o árbitro, bola rolando. Olhar esse gramado do time do Real Madrid no Alfredo de Estrela. Que jogo, que decisão, né? Primeira vez nesse... Grande oportunidade o Militão para jogar o El Clássico. E aí a falta do Vinícius Júnior está pegando a arbitragem. Ele abre os braços, olha para o árbitro. Não com uma vez ele ainda jogava no time do Flamengo, Vinícius Júnior. Carrega para o time do Barça. Ficou de frente, tentou limpar outro francês. Valverde é quem recebe. Tenta a jogada, Valverde. Pedri, solta no Dembélé. Vem ali por dentro o Lionel Messi. O Alba vai passar, a bola é para ele. Olha o Dembélé! Na hora certa apareceu o Courtois. Um tapa providencial dentro da grande área. Minguesa bateu para o gol. Ele isola e manda a Bor fazia cobrança. Levantamento, bola para a área. Chance. É o clássico. Pedri. Ele e o Motrin. Marcação. Benzema pediu. Vinícius Júnior tentou rolar. As passadas, ele vai embora. Que bolão para o Vasquez. Benzema na área. Vinícius Júnior também. Benzema de letra! Lindo! Lindo! Golaço! Gol! Recebe! Leva para dentro da grande área. Cruzamento que vem! Deste, De Jong. Deste outra vez. Dembélé pediu. Reclamando pedir uma falta, o Vinícius muda de lado. Toni Kroos é quem briga. O árbitro vai parar para pegar uma falta do alemão ali em cima do jogador do Barcelona. Por lá. Aí o Messi levanta. Bola para dentro da grande área. Ela passa por todo mundo. Alguns jogadores se embolando ali dentro. Casimiro e Lenglet. O árbitro pegando uma falta de ataque do jogador do Barcelona. Bola. Bola deixando no Modric. Ele encara. Lá atrás rebate. Dá vontade de narrar de novo esse gol aí, viu? Aí você vai me chamar de louco em casa. Esse narrador tá maluco. E aí o cartão amarelo saindo o primeiro cartão do jogo. Bola. Vem. Benzema para a cobrança. A bola vai direto. De Jong. Messi pediu. De Jong carrega. Messi brigando. Vem o Pedri. Tenta. Dominguesa. Lá vem ele carregando ali por dentro. Grande lance do Vinícius. E o árbitro vai pegar uma falta em cima do Vinícius Júnior. Mais dois palmos para frente. Seria a pênalti. Foi muito próximo da risca da grande aluna. Toni Kroos. Lá vem ele. Toni Kroos. É gol do Real Madrid. Gol. Gol do Real Madrid no El Clássico. Toni Kroos. Caminho. Da primeira etapa. Dembélé tenta a jogada individual. Agora está aí com o Lucas Vazquez. Mas o Valverde. O Jong cruzamento que vem. Dembélé. Dembélé. Benzema pediu. Valverde. Na trave. Na sobra. Com a tentativa. Ter Stegen. Salva o time do Barcelona. A marcação do Toni Kroos ali por dentro. A tentativa. Dembélé. Ele cai. Olha para o árbitro. Pede pênalti. O árbitro. Olhando para dentro da grande área. Mandou seguir o lance. Diz que o lance foi absolutamente normal ali. É lance, obviamente, para o Carlos Eugênio. Algo realmente muito curioso. Os três nasceram no mesmo dia. Ele tem três filhos. Os três nasceram no dia 8 de abril. Isso é que é ponto. Chuveli vai embora. Coloca pelo lado direito o Serginho deste. Sobra para Dembélé. Dembélé. Domina. Tenta achar o espaço. Casimiro. Joga no Lenglet. Tem o Dembélé pedindo. A bola atravessada. Quase 46. Bola viajando para a área. Chance. Quase um gol olímpico. Quase um gol olímpico no Alfredo de Stefano. O que é isso? Segura a bola o Real Madrid. O Barcelona aperta no finalzinho. O jogo não para. É escanteio. Reagir. Depende apenas de si. O árbitro apita. A bola. A grande área ameaçou levantar. Em cima dele a marcação do Lenglet. Do lado. Bola para o Pedri. Chega no fundo. Cruzamento. Messi está por lá. O Barça vai chegando. Cruzamento que vem. Bola para a área. Tira lá atrás. E o Dembélé. Vem para a ponta. Tenta o cruzamento. O Dembélé. Bola para dentro da grande área. Ela passa pelo busco. Então a atuação é num espaço pequeno. E é... O Drio Sola. Chega no fundo. Cruzamento. Vem nas mãos. Manda mais uma vez o time do Real Madrid. Toni Kroos para a batida. A bola passa por cima do gol. E vai direto para fora. Como é que foi o trabalho do árbitro no primeiro tom? Dá um tapa pelo meio no De Jong. De Jong abriu a chance. Griezmann. Impedimento marcado para sua sorte, Griezmann. Já pensou se ele perde esse bola? O Drio Sola. Benzema pediu. Benzema contra a máquina do Real Madrid. Benzema. Benzema. Cruzamento que vem. Bola para a área. E a Minguessa. Gol. Minguessa. Mendy. Lá na frente. Vinícius Júnior. Araúro. Quase um gol contra do zagueiro do Barcelona. Messi para o Alba. Que bolão. Que bolão. Que bolão. Olha a chance. O Madrid. Vem ali por dentro o Messi. Ficou no chão. Aí o Messi vem para a cobrança. Lionel Messi. A bola bate na... Vinícius Júnior. Benzema pediu. A bola fraca. E de qualquer maneira. Tirando o Araúro. Meio sem jeito. Mandando a bola para fora. O Vini tenta se explicar. Manda lá para a área para ver o que acontece. Olha a chance do gol. Benzema. Incrível. Essa bola não entra. E o Vinícius Júnior jogou para o outro lado. Partiu. Lionel Messi. A bola bate na barreira. Tira de... Ele abre e domina. Mingueça. Olha a bomba. A bola passa na boca do gol. Ali vai embora pelo outro lado. Mariano Dias e Isco. Mais duas alterações. E me parece que o Moriba também vem entrar. E o gol fez bem demais para o time do Barcelona. Zinho. Sem dúvida. Veio que o Mingueça. Ele jogava no primeiro tempo como um terceiro zagueiro. Tomou um sufoco do Vinícius Júnior.